Tira a camisa Vamos dançar, nesse batidão quero ver tu zoar Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro ovo e começa a rodar Vamos dançar, nesse batidão quero ver tu zoar Vamos dançar, nesse batidão quero ver tu zoar Tira a camisa Levante pro ovo e começa a rodar Vamos dançar, nesse batidão quero ver tu zoar Vamos dançar, nesse batidão quero ver tu zoar Tira a camisa Tira a camisa Eu quero ver você dançar